Esse é o bebê aranha, e ele tá muito triste porque não tem uma moto Eu não tenho moto e meu pai não compra E esse aqui é o Spider-Man, o pai daquele bebê Ah, para de chorar, criança, com grandes poderes vem grandes responsabilidades E pelo visto ele vai dar uma moto pra criança Olha só, bebê, o que eu tenho pra você, vê se você gosta Mas será que esse bebezinho sabe fazer manobras com essa moto? E aí família, cheguei E aí cara, olha o que eu tenho pra você Nossa, meu Deus, o bebê aranha caiu, mulher Hulk pega Essa doeu Ai, eu mostrei a minha perna Pai, papai me ajuda Meu Deus, homem aranha, você não tá ouvindo, ele tá te amando Caramba Não, 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 o que eu tava da cabeça, olha só Criança, criança, você é louco, você acha que pode pegar uma moto e sair assim correndo? Não, não é assim que as coisas funcionam Ô pessoa, você que deixou uma criança pilotar, seu maluco, eu vou fazer isso Volta aqui, peste, volta Que isso, a família do homem aranha tá em crise Bebê, volta aqui, bebê Homem aranha, a gente vai precisar dar um jeito nisso Ah, eu acho que eu já tive uma ideia A gente pode pegar uma moto e ir atrás dele e parar essa criança e ensinar bons modos pra ele Falou bonito, spoiler, vamos fazer isso Ei, bebezinho, volta aqui, seu cara Volta aqui Meu Deus, homem aranha, você tem ideia de onde a gente pode conseguir uma moto nova? Porque isso é muito importante Claro, claro, já tem um amigo meu que ele tem modos, ele vai emprestar pra gente Legal, perfeito, gente, já vai deixando o seu joinha aí pra gente conseguir a nossa moto E agora a gente vai pra casa de algum amigo do homem aranha Homem aranha, por que você não me avisou que aquele cara que era o seu amigo é o Skib de Toilet? Ele tá cantando aquela música que eu acho muito irritante ali na frente Eu adoro essa música e ele é um grande amigão e vai poder ajudar a gente Tá bom, eu achei que ele era um grande vilão, né, porque é o Skib de Toilet Mas ele deve ter se redimido Vamos fazer o seguinte, vamos tentar pedir as motos pra ele, né, homem aranha? E aí, Skib de Toilet, me dá suas motos aí, cara Por favor, eu tenho que resgatar o filho do homem aranha, porque ele é um pãozão Skib de Toilet Eu não darei minhas motos fácil assim pra você Você terá que cumprir um plano e um desafio, Skib de Toilet E agora, homem aranha, você disse que isso aí seria mais fácil Ele tá querendo que a gente faça algum desafio Cara, mas os desafios dele são os melhores, vamos ouvir Qual que é o nosso desafio, Skib de Toilet? Ha! Eu adoro competições! Então eu quero que o homem aranha, o campeão de triatlon Faça uma corrida de natação com esse pãozão aí, ó Esse cara de bolacha Com esse o quê, galera? Peraí, eu acho que eu ouvi um pouco errado Com esse o quê? Cara de bolacha! Não, não, antes disso, o que é que você disse, Skib de Toilet? Pãozão! Ah! Graças a Deus, eu achei que você tinha dito outra coisa Então vamos lá, galera, vamos apostar a nossa corrida na natação E eu vou vencer de você, homem aranha Mas, Skib de Toilet, um de nós vai vencer Então, de qualquer forma, algum de nós vai pegar as motos Eu não tinha pensado nisso Mas, quer saber, é tudo pelo entretenimento Tá preparado, então, homem aranha? Claro que sim, vamos lá! Vamos em 3, 2, 1 Uhul! Eu vou vencer a competição! Yeah, que competição de bosta, olha isso! Já venci! Uhul! Uhul! Yeah! Ah, não, não, eu perdi! Não! Você perdeu, homem aranha Mas, de qualquer jeito, as duas motos são minhas E eu dou uma pra você Tchau, Skib de Toilet! Se for já! E agora, que cara da mamada! Uhul! Uhul! Yes! Galera, conseguimos essa moto E agora é só a gente descobrir aonde que tá A praguinha do bebê aranha Porque ele deve estar fazendo manobras de moto pela cidade Igual eu! Olha isso! Eu consigo fazer umas manobras épicas! Uhul! 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 Isso é a melhor coisa desse jogo! Ai, eita, pega! Uhul! Será que eu consigo pular no meu espeque lá no prédio da Phoebe? Eu acho que eu consigo! Três! Dois! Uhul! 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 Olha, olha, olha! Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair! Uhul! Olha só, agora eu vou passar no meio da ponte! No meio da ponte, cachorrão! Olha aqui! Uhul! Uhul! Ninguém me pegou na cidade! Yeah! Ai! Fia da mãe! Yeah! Zig-zag! Zup! 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 Olha o pulo! Olha o pulo! Yeah! Toma, Triseio! É hoje que eu pego as gatinhas! Yeah! Olha só! Ai! Minha moto tá fumacinhando essa jabiraca! Parece minha amiga! Olha só, agora eu vou ter que levar ela no mecânico! É, Lossantos Custom Parts! É pra essa mesmo que eu vou! Ah, o doze! Yeah! Agora eu vou passar aqui e deixar com meu amigo, o Malandragem! Malandragem falou que trabalha aqui! Malandragem! Vem consertar minha moto, panguão! Homem-Aranha! Eu fiquei sabendo que o Pepe Aranha chegou na Lossantos Customs porque a moto dele não aguentou a pressão! Ai, agora que a gente pega aquele pestinho, ele vai ver quando eu pegar ele! Vamos lá! Vem aqui comigo, então! A gente vai ter que ir em busca dele! Será que ele tá lá na Lossantos Customs esperando a moto dele consertar? Eu acho que tá, né, mano? Afinal, ele é uma criança malvada e malcriada! Eu vou chegar aqui por cima com tudo pra dar uma surpresa nele! Uhul! Oh, oh, oh! Oh! Yeah! Eita, pega, rapaziada! Eu, minha aranha! Vamos embora! Aranha! Yeah! Eu, minha aranha! E aí? Hmm! É! Suspeito! Suspeito! Olha ali, olha ali! Yeah! Vamos lá, então! Ó, Sonic! O que você tá fazendo aí, Sonic? Tá consertando aí a moto do meu filho? Eu sou o panguão! Eu sou o panguão! Estou consertando a moto do filho do aranha, não o seu! Ah, é, galera! Eu já tô até viajando! E aí, homem-aranha? Porque homem-aranha, às vezes eu... Ah, como que eu tô relaxando na sala de espera? Ele tá ali em cima, na sala de espera! Olha ali! Vamos subir ali! Peraí, tem um elevador aqui! Aqui, subi! Olha! Bebê! A gente pegou com a boca na botinha! Não, 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 não! Me solou! Ah, tira isso na sua mão, garoto! Nada, nada, papai! Era pirulito de gelo, pirulito de gelo! Deixa eu ver, deixa eu ver o que que era isso aqui no chão! Era um pódio! Um cigarro descartável, homem-aranha! Eu não acredito! Volta aqui, criança! Que horror! Tega ele! Tega ele! Criança que tá fazendo muita manobra de moto e fazendo muita besteira! Eu vou ter que te dar uma lição! Tchau! Agora eu tenho uma moto! Não, não, não! Ai, não! Não, tá bom, tio! Não! Você acabou com o King James! Ah, e o homem-aranha tá ali, ó! Vamos ver o que o papai vai dar lição de morar no filho! Olha só, bebê! Eu estou muito arrependida de ter dado aquela moto pra você! Quer saber? Você só vai ter uma moto quando fazer 18 anos! Bebê, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades! E você não tem responsabilidade! Fica essa lição pra vocês, tá bom? Curta a saúde de vocês, da vida de vocês! E é isso! Espero que esse vídeo tenha se divertido aí, tá? E se você gostou desse texto, você vai gostar do vídeo que tá aparecendo aqui! Aonde a gente descobre quem foi o filho da mãe! Que batom! Incrível Hulk aqui no GTA V! E aí E aí E aí